Antes de entrar diretamente na questão do jogo, eu gostaria também de dizer alguns comentários relativamente ao que foi esta semana, porque acho que é importante, tocar também à qualidade e comentar, fazer alguns comentários relativamente ao que tem acontecido nos últimos dias, principalmente no futebol português. E o que tem acontecido nos últimos dias, acho que é de destacar duas grandes vitórias de dois grupos portugueses, mas vou falar do Benfica e do futebol do Porto na Europa, que são duas vitórias que, para além de prestigiarem e de valorizarem o futebol português, por violência, acho que é bom para toda a gente que tem do gesto do futebol. E acho que eu não podia passar por tudo nem claro esta situação, porque acho que acaba por nos tocar a todos e bom para todos o facto de duas vitórias realmente significativas do Benfica de Futebol Clube do Porto. Destaque também a vitória do Marco Silva, porque valoriza também, não o futebol português neste caso, mas os treinadores portugueses, aquilo que é o contributo que os treinadores portugueses cada vez mais dão nos resultados de alto nível no futebol. A vitória do Marco também acho que é um dado significativo. E acima de tudo, naquilo que foi a jornada europeia desta semana, acho que é importante destacar isso. Por outro lado, uma notícia pesquinha também, a convocatória do Fábio Cardoso para a Seção Sub-21, congratular o movimento do Fábio, como é óbvio o reflexo também não só do trabalho do Fábio, mas aquilo que temos desenvolvido todos nós depois do trabalho aqui no Paço. e isso a deixar de uma pequena decepção que foi a não-convocatória do Marafona para a Seção Nacional. Porque eu, claro, tinha algumas expectativas que isso desse vir a acontecer, mas como é óbvio, quem eu decidiu é segurando para decidir, mas chega só o meu reparo. Relativamente ao jogo do Nacional, aquilo que eu acho curioso dizer é que, já antecipando uma das vossas questões, porque o que estão a publicar é a estatística, e eu esteve a estudar a estatística, e neste caso, não nos serve do favor. Nos últimos anos, o Nacional tem sido quase como um adversário que é favor nos últimos encontros entre o Paço Nacional. Vale o que vale, é simplesmente uma curiosidade, agora o que eu gostava de dizer é que o Nacional é o reflexo daquilo que pode acontecer quando uma equipa mantém a sua estabilidade ao nível do comando técnico. Isto é, o Manuel Machado é o treinador que vai para a quarta época consecutiva, e isso reflete-se na continuidade e na normalidade exibicional e pontual do Nacional nestas últimas épios. Portanto, eu acho que isso é um facto que tem que dar pensado. Porque manter um treinador, e não é a primeira mensagem que o Manuel Machado tem para o Nacional, mas manter um treinador nos últimos anos faz com que realmente haja esta consistência pontual e exibicional na equipa do Nacional. Então, já agora, para o programa de estatística, porque este momento já está respondido, fazer outra pergunta, como é que explica, como é que o Paço Nacional tem 8 pontos neste momento? Os dois jogos, talvez, mais nem conseguidos, o Paço Nacional tem uma equipa, com uma colocação em campo, relativamente como tudo, foi contra o Sporting e contra o Benfica, e nestes dois jogos fiz apenas um ponto. Como é que explica isto? Olha, o que eu tenho a dizer relativamente a esta questão, e acho que é uma boa questão, é de que o fundamental, e eu já falei nisso aqui porque houve uma colivagem no passado recente aqui no Paço, já falei nisso, já toquei também no facto de que estamos a falar de muitos jogadores novos no clube, e novos nesta condição, e a verdade é que este processo de consolidação de processos é um processo que não é uma linha contínua. Há altos e baixos, a aprendizagem, a consolidação de processos, a definição das ideias de erro e a sua praticabilidade no campo, tem altos e baixos, portanto, a aprendizagem e a consolidação não é alineada, há altos e baixos, há avanços e há retornos, até se chegar no estado nutricional de uma equipa onde realmente estes altos e baixos são organizados e fica uma linha mais normalizada. E este é o processo pelo qual nós estamos a passar neste momento. Eu acho que perder dois jogos, falando agora do passado recente da nossa campanha, dois jogos para o campeonato, perder dois jogos não acho que seja problemático, problemático aos meus olhos cheias se nós não utilizássemos esses jogos para aprender a evoluir com os erros que cometemos. E isso eu estou perfeitamente consciente que estamos a melhorar, e sinto que estamos a melhorar. Portanto, a mensagem que eu quero aí no passado é de que, as duas derrotas não nos prejudicam, não nos afetam naquilo que é o nosso processo de crescimento, porque estamos absolutamente convictos do processo que temos de passar. Temos a profeta noção de que as ideias, as convicções, estão a ser partilhados de todos os jogadores. E isto obviamente que ser gerado para transformar estas derrotas recentes em vitórias. E se nós conseguimos, como diz, fazer o jogo que fizemos no estado de Albuquerque, e atende-se que a vitória do Benfica é no meio da semana, ainda mais força nos dá para dizer que realmente nós jogámos com uma equipa que acabou de vencer o Atlético de Madrid no seu estado. Portanto, e se nós criarmos tantas dificuldades ao Benfica, conseguimos criar tantas dificuldades ao Benfica, jogando no seu estado, eu acho que este é o melhor parâmetro de análise para perceber que nós estamos a crescer, nós estamos a consumir aquilo que é a nossa identidade. E se nós conseguimos criar esses dificuldades ao Benfica, nós vamos conseguir criar esses dificuldades a qualquer adversário. Porque aquilo que está aqui na nossa cabeça não é simplesmente, obviamente, isso é fundamental, resultado após resultado, domingo após domingo, continuamos a nossa luta de bons. E eu não fujo da luta de um esclareiro de 8 pontos e neste momento falta um esclareiro. Atenção, não se esqueçam porque eu não vou fugir disso e nunca fugirei. Faltam esclareiros. Para que estou fazendo oныço de estes dois anos, então vamos saber, melhores o momento do ano, para evoluir, porque preocupante não é errar uma vez, preocupante é reincidir nesses erros. E eu acho, não acho, tenho a certeza, que nós estamos a aprender com os nossos erros, porque é claro que vamos errar, faz parte do crescimento, faz parte da aprendizagem errada. Agora, preocupante seria, se juntássemos aos erros, falta de atitude. E isso eu não tomei, e isso eu não tomei. E os jogadores sabem disso, e tenho também a dizer, que nesses aspectos eles têm sido absolutamente fantásticos. Portanto, acho que as regras estão claras para todos, como é óbvio, os erros acontecem, os erros vão continuar a acontecer, é impossível nenhuma equipa cometer erros, mas como digo, serão sempre oportunidades para aprender e não voltar a repetir-los. A preocupante seria, lá estará, se visse faltas de atitude, e isso, vou dizer, estes jogadores têm sido absolutamente fantásticos. E isto tocando o coração dos nossos adeptos também tem um pouco, porque são elementos fundamentais, e o facto de nós chegarmos em casa tem basicamente a ver com isso, com a possibilidade de termos também o apoio vindo de fora. E se bem que as memórias recentes dos nossos adeptos não sejam boas, porque ao fim e ao cabo vimos uma rota 3-0 no último jogo em casa, aqui o que eu tenho a dizer é que aos nossos adeptos nós não pedimos tempo, não pedimos tempo, pedimos é que nos apoiem. E isso, que fico bem claro, que é a única coisa que nós esperamos deles, é que nos apoiem. Mas sempre fala do apoio, tem sentido, ou é isso? Não, nada, nada, nada. O que eu tenho a dizer é totalmente isso, é uma memória recente do último jogo em casa, e, portanto, não é uma substitução a pedir tempo, a pedir compreensão, é simplesmente o nosso apoio. É o apoio.